Olá meus amores sejam bem-vindos ao canal do Marco Silva. Eu sou o Barbudinho e hoje eu vou ensinar para vocês aquela receita marota de deixar água na boca. Então sem mais demora, pôr-a para os nossos ingredientes e roda a vinheta! Olá meus amores sejam bem-vindos às receitas do Marco Silva. Hoje eu trago para vocês uma dica maravilhosa que vai ser vocês poupar no tempo, poupar no dinheiro e ter tempo para aquilo que mais interessa e dinheiro para aquilo que mais vocês gostam. Então se vocês quiserem saber como se faz esta dica maravilhosa é só seguir o nosso vídeo até o final. Se não é inscrito se inscreve no nosso canal, dêem o vosso like, os vossos comentários muito importantes e ativem o sininho. Então agora sim vamos para a nossa dica maravilhosa. Vamos lá? Olá meus amores, eu vou estar com vocês uma dica de como cozer o vosso feijão catarino o mais rápido possível. Porquê é que eu digo isso? Porque se nós cozermos numa panela normal o nosso feijão catarino ele vai levar de 90 a 120 minutos. Vocês estão a imaginar, são duas horas de cozedura, mas se vocês cozerem na panela de pressão vai levar apenas no máximo 6 minutos a cozer. Vocês estão a imaginar a poupança de que é cozer numa panela de pressão e cozer numa panela normal. São quase duas horas de diferença. Então eu aconselho a colocar, primeiramente, a colocar o feijão de molho pelo menos 12 horas. Porquê? Ele vai dobrar de tamanho, na hora da cozedura ele vai ficar muito mais macio e vai levar menos tempo a cozer. Pronto. Então é isso. Nós colocámos ele à noite, 12 horas. Agora vamos descartar esta água, vamos correr esta água e vamos cozer então na panela de pressão. Lembrando que temos que colocar água fria e vamos cozer sem sal. Porquê? Porque quando cozemos com sal e queremos congelar o nosso feijão, ele vai apurar. Na hora depois de descongelar e na hora de fazermos a nossa receita, ele vai ficar salgado. Porque o feijão chupa muito, apura muito o sabor. Então devemos sempre cozer sem sal. Tá bom? Então é isso. Eu vou começar então por escorrer a minha água do meu feijão. Olá de novo, meus amores. Já deixou aí o vosso like, se inscreveu no nosso canal, ativou o sininho? Então bora lá para a nossa preparação. Então roda a vinheta. Colocando agora em seguida na nossa panela de pressão. E vou colocar água em abundância, tá? Tapando o nosso feijão. Vou colocar mais um pouco d'água. Para que ele fique bem, bem acima do nosso feijão. Ah, eu estou fazendo meio quilo de feijão, tá? Um pacotinho de meio quilo. Ou podemos também comprar nas feiras, né? Meio quilo ou um quilo conforme a vossa necessidade. Então eu agora vou colocar a minha tampa. E vou colocar para cozer. Depois de começar a apitar, eu vou contar 6 minutos, que é o máximo que leva a cozer o nosso feijão. Pode ser de 4 a 6 minutos. Então eu vou escolher os 6 minutos e ele vai ficar super macio, tá bom? Depois de fumegar, vamos contar 10 minutos até estar cozido. Depois do nosso feijão catarim estar cozido, é só esperar que saia todo o vapor e retirarmos o nosso feijão. Ó, vou mostrar aqui. Está bem cozidinho. Ó, super, super cremoso. E agora é só separar, retirarmos a nossa água. Podemos congelar o nosso feijão depois dele estar totalmente arrefecido. Ele tem que estar bem frio. E podemos guardar em caixinhas de plástico ou aqueles saquinhos de feixe fácil. Aproveitamos a nossa água também para fazermos o nosso feijão ou a nossa feijoada ou então uma sopa de feijão que sai sempre muito bem. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. 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 Tchau.